Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 20 de janeiro. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Não desanime. Quando se sentir solitário e a tristeza tomar conta do seu interior, não se entregue ao desânimo. Aproveite este estado de espírito para refletir sobre a sua própria vida. Com toda certeza, perto de você existe alguém doente, física ou espiritualmente, que precisa de uma palavra, de uma visita, de um sorriso fraterno e amigo. É a oportunidade que Deus lhe dá para praticar a caridade. Sair de si, sair do seu egoísmo, do seu orgulho. O servir, o se dispor ao irmão, quanto bem faz para o nosso coração, para a nossa alma. Esperar com alegria, esperar com paciência, em oração, de louvor, o tempo de Deus, as demoras de Deus. Não é fácil. É algo que nós precisamos trabalhar no nosso interior, mas é possível. Os santos são prova viva, são testemunhos vivos de que isso é possível. Saber esperar em Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Está triste? Está passando por uma situação difícil? Deus está no controle da sua vida, mesmo que parece que tudo está perdido. Deus está no controle. Reze, aproveita esse tempo para se autoavaliar diante da situação que você está vivendo. Se você foi a pessoa que contribuiu para essa situação, diante de uma morte, da perda de alguém que ama, é a vida, é o processo da vida acontecendo. Dói, vai doer. Não somos os primeiros e nem os últimos a perder quem amamos. Então, nesse tempo, e meditando sobre isso, é a vida acontecendo. Dói, mas faz parte do processo e eu quero viver com Deus. Se unir a Cristo na cruz, oferecer as dores, as lágrimas, mas pedindo ao Senhor, me consola, conforta o meu coração. Saia de si, para de olhar só para você e comece a olhar ao seu redor quantas pessoas que passam, o mesmo que você está passando. E vai pensando, eu não sou melhor que ninguém para ser poupada deste sofrimento. O que eu tenho de melhor que os outros? Se você começar a levantar este questionamento para você, nossa, muitas coisas vão se calar dentro do teu coração. Muitas vozes que te atormentam diariamente, vão começar a se calar dentro de você. Eu não sou melhor que ninguém. Jesus se deu na cruz pelas minhas misérias, pelos meus pecados. Então, gente, se eu conseguir, pelos meus pecados, colocar um Deus numa cruz, então eu não sou melhor que ninguém. Então, eu preciso, diante deste sofrimento, desta humilhação, desta dor, deste luto, quebrar o meu orgulho, me reconhecer dependente de Deus, ressignificar todo esse meu sofrimento, me unir a Deus, me unir a Jesus, a Nossa Senhora, e continuar com o coração sereno, confiante em Deus, que tudo pode e tudo transforma. A palavra nos disse isso. Pensai naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores. Jesus na cruz. Passou tudo aquilo que não era dele, não era para ele. Tomou as nossas dores, tomou as nossas enfermidades, para que fôssemos curados e salvos. Pensa nisso. Sua vida vai mudar completamente. Deus te abençoe. Te dê um dia de muita paz, reflexivo, mas que no final tenha bons propósitos. o treino, Obrigado.